Boa noite. Eu tenho aqui duas cargas de lençóis que seguem da seguinte forma. Essa carga eu vou marcar com uma fronha amarelinha para a gente ver que horas ela vai conseguir subir. Então eu tenho um jogo de lençol completo composto por duas fronhas, lençol de baixo e lençol de cima. Um jogo de casal e um jogo king. São jogos de algodão, 300 fios. Na verdade um deles é 400 fios. Então não é uma gramatura simples para falar, ah, coube pouco, Hugo. Coube pouco porque o lençol é mais grosso. Então é um jogo king e um jogo de solteiro. Eu acho, eu acho, que não vai lavar e vai ficar apertado. Mas isso a gente descobre no resultado final. Então eu vou fazer o ciclo branco, nível extra alto, turbo. Único enxágue, porque depois eu vou finalizar numa frontal para não ficar tão amassado. E vou colocar uma hora a mais de molho extra. Então ela vai pegar o ciclo e vai fazer uma hora a mais de molho. Na de 12 eu vou lavar um jogo de lençol solteiro e um jogo de lençol queen, que é um pouco menor. Jogo completo também, composto por quatro peças cada um. Sem enrolar no agitador, deixa que ela se enrola sozinha. Então, para uma casa que tenha uma cama queen e uma cama de solteiro, ela dá conta. Eu tentei colocar o king e o casal aqui, sem chance. O king e o solteiro vai bater apertado. Então se for um jogo que precisa ser bem limpo, ele não vai lavar. Porque ficou muito apertado. Mesmo ciclo. Então, eu vou aguardar elas encherem e volto. Bom, a moça de 12 já vai ligar. Vou adicionar o sabão aqui em cima mesmo. Vou adicionar o sabão aqui em cima mesmo. Se ela enchesse rodando, não acontece isso, ó. De ficar a roupa sem molhar. Porém, por opção dela, eu digo abraço-tempo, a roupa vai ficar sem molhar, esperando a boa vontade de tudo isso descer. E se enchesse rodando, provavelmente também não teria essas bolhas de ar. E se enchesse rodando. Meu deus, vai muito sabão nessas máquinas, dá a impressão de que não vai limpar. Bom, a de 14 vai ligar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou falar, como assim já vai entrar no molho, amiga? Não, está completando o nível. E essa daqui está sofrendo ainda para afundar os lençóis. Parou. Vamos tentar outro ciclo. Vamos tentar o dia a dia. Vamos lá. 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 Bom pessoal, voltei. Chegou visita aqui em casa. E aí não dá pra filmar enquanto tem gente aqui, né? E aí eu deixei as lavadoras lavando. Elas ainda estão no molho. As bolhas de ar. O que aconteceu eu não sei. Eu sei que, ó, essa é a lavagem agora. Meu celular tá com a bateria fraca, então eu não vou conseguir ligar o flash. Mas dá pra ter uma ideia. Então aqui que nós estamos lavando um jogo Queen e um solteiro, a lavagem tá boa, ó. Então os lençóis estão soltos do jeito que tem que ser pra preservar as fibras. O rollover é lento em todas as situações, igual nós já vimos. E tá lavando. Tipo, ó. Eu acredito que o resultado vai ser bom. Eles estão sujos mesmo. Igual quando a gente, o lençol marca, né? Às vezes ele fica marcado. Então, acredito que vai limpar bem. E vai fazer um enxágue legal porque tá solto. Já de 14, ó. A fronha tá lá em cima de novo. E nesse vai e vem devagar, vai e vem devagar. E todo o molho que faz, acaba limpando. É assim que funciona. O rollover é lento nessas cargas grandes. Vixe Maria, é inegável isso. Inegável. E tem um grilo aqui dentro da lavanderia. Eu tô com dó de matar ele. Só que se ele não deixar eu dormir de novo, alguém vai morrer. A única bolha de ar que sobrou é dessa daqui. Eu não vou desfazer. Eu quero que ela puxe e desfaça sozinho. Igual aconteceu com todas as outras. E aí Tchau. Parou. Bom, é isso aí pessoal, nós já tivemos... Ah, vamos colocar no pesado, para ver como vai ser. Pesado e turbo. Pesado e turbo. Tinha aquela agitação bem fraquinha. Vamos acompanhar a etiqueta. Vamos acompanhar aí, Tchikito. Ah, isso não limpa Olha, se você deixar ela fazer o ciclo inteiro do pesado desse jeito, limpa O duro é você deixar o ciclo inteiro do pesado, né? Ó, a etiqueta desceu, tá descendo E assim ela vai fazendo um rolover bem legal Olha essa daqui, no Brancas não tava tão assim Agora dá pra acompanhar pelo bordado do lençol Que mesmo nesse devagarzinho Ela vai puxando, ó E aí 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 Gente, eu gostei do pesado E aí E aí E aí E aí Só que sobe e desce É pessoal, é isso aí